Olá, Gilmar Souza aqui da Ricals Porcelanato Tô gravando mais esse vídeo aqui hoje Pra mostrar aí pra você Como eu monto o quadro do nicho Esse aqui vai ser o nicho Borda diamante Ele tem interno aqui Ele vai ter 50 por 30 A borda A borda dele vai ser de largura 5 cm Então no total dele Ele vai dar por fora Externamente 60 por 40 Aí essa peça aqui Eu cortei um tamanho exato de 50 cm As duas maiores tem 50 E essa aqui eu cortei com 32 Porque aí ela apoia Na parte de fora aqui Prendendo Aí pra prender ele Eu coloco aqui as fitas de gesseiro Essa fitas de gesseiro Eu coloquei aqui na lateral E agora eu vou vir com a massa plástica Prendendo aqui Depois que eu prender aqui os 4 cantos Com a massa plástica E a tela de gesseiro já está aqui no lugar Aí eu vou retirar Quando a massa plástica Começa a emborrachar Aí eu vou retirar o quadro daqui E colocar em cima do fundo Esquadrejar direitinho Aí já colo com o fundo E depois eu vou fazer a meia esquadrinha Os 45 graus Já com ele montado Eu estou mostrando pra você Aí Pra você estar acompanhando Ok? Então se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal aí Que vai ser muito legal Desse passo a passo de hoje Do nicho bordo de água A massa plástica já está catalisada E agora eu vou Vim aqui E vou preencher as laterais aqui Prendendo a Essa aqui é a tela de gesseiro Vou prendendo ela aqui assim Uns quatro cantos Prendendo ela nos quatro cantos Porque Isso quer emborrachar Depois que ela emborrachou Eu já vou retirar Aqui pra poder estar colando o fundo Esse aqui é o nicho bordo de diamante Ou seja O quadro, né? O quadro do nicho bordo de diamante Esse suporte aqui Agiliza bastante Aqui o processo Pra confecção do nicho Muito legal aqui Esse Eu mesmo fiz esse Esse suporte aqui Agiliza bastante Ele tá Com três tamanhos Tamanho que Normalmente sai mais O tamanho de Quarenta por sessenta E também O Cinquenta por quarenta Os dois tamanhos que Sai mais Assim Pra você vender de pronta entrega Aí quando o cliente Te encomenda Aí vai depender do espaço Que o cliente tem lá Mas Normalmente Pra deixar de pronta entrega É bom a gente fazer Esse tamanho que Sai mais rápido Se você quiser aí Isso aqui é um aproveitamento Do porcelanato Que eu tô fazendo Aproveitando aqui Tem mais um cortado ali Eu tô fazendo esse aqui Mas tem mais um Já cortado aí Então é isso As sobras O porcelanato A gente vai aproveitando Prontinho Então aqui agora Agora é só Esperar Emborrachar Que eu estar retirando aqui Do quadro Ou do suporte Pra poder estar colando o fundo Aí eu mostro pra você No próximo vídeo Então tô aqui Terminando de passar a massa Aqui Pra poder estar Colando o fundo Colando o fundo Do nosso nicho Passo a massa plástica Aqui toda em volta Isso Agora o que eu faço Eu pego ele aqui Viro aqui Uma viradinha aqui Pra poder apoiar Aqui Aqui Agora Pronto Está apoiadinha aqui Isso Agora Só colocar aí no esquadro Importante Você colocar no esquadro Para você não ter problema Isso Você não ter problema Na hora de colar as bordas Beleza? Então Os próximos passos Eu vou estar colocando Aí no próximo No próximo vídeo Pra esse vídeo Não ficar muito longo Beleza? Mas você acompanha aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho também Pra você ser notificado Dos próximos vídeos Pra que você possa Estar acompanhando aí Esse passo a passo Do nicho Borda diamante Ok? Até lá então Então Depois de estar colado o fundo Aí eu faço também Um reforço aqui Aí eu coloco Um pedaço da fita De gesseiro aqui Da tela de gesseiro Eu coloco um pedaço aqui No meio E faço tipo Um cantoneiro aqui Nos cantinhos Pra fazer só os cantos E preenche com massa plástica E fica bem reforçado Depois que ele vai Estar sentado lá No local Não vai estar movimentando E tudo Mas de qualquer forma Eu gosto de fazer um reforço Porque isso é muito importante Tudo que você for fazer Quanto mais você puder reforçar É melhor Porque é mais garantia Para o seu cliente E pra você também Então isso é importante Você não gasta muito Pra poder estar fazendo isso E fica bem reforçado Então isso é muito importante Ok? Então é isso aí Se você gostou Deixe aí o seu like E até o próximo vídeo